Tá, dessa vez a gente vai gravar Killing Floor, que é um jogo que até o dia 7 de julho, né? Julho. É, até o dia 7 de julho vai estar de graça na Plus aí, então quem ainda consegue ir pra acha, porque é um jogo bem da hora assim, de jogar com os amigos, que é um jogo que tu vai matando zumbi, tu pode achar os coletáveis em alguns mapas, é um jogo bacana, é um jogo bacana. Parecido com COD, só que melhor na minha concepção. É, tipo... Então vamo começar aqui galera, foi. Vai tomar no cu. Eu tenho uns personagens... Partida não localizada. Eu tenho uns personagens tipo esse aqui que eu to usando, que tem uma roupa idêntica do Thatcher barra Sledge, né? E aí galera, tem várias classes, tem pistoleiro, sniper, várias classes que tu pode ser e vai se especializando na classe. Por exemplo, eu to de pistoleiro, o Pedrão também, e o Mered tá de atirador exímil. É, e daí tipo, cada round... Calma aí. Aqui vocês podem ver ó, tem Berserker, falando rapidinho aqui, Berserker que vai de pá, Comando que vai de fuzil, Apoio que vai de 12, Médico de Campo que começa de pistola, Demolidora que vai com bomba, Incendiário que vai com uma pistola de fogo, Pistoleiro que obviamente vai de pistola, Tirador exímil que vai de sniper, Perceber vivente que vai com uma arma aleatória, e eu só acho que vai com o MP7. O que eu mais gosto é pistoleiro, acho que a maioria também. Eu não. É, tu gosta da atiradorzinha. E aí são várias levels e a cada level vai aumentando a quantidade de monstros, Porque não só são zumbis, tem vários bichos escrotos, E aí tem vários mapas com vários coletáveis e quando ganhar todos os coletáveis a gente zera o jogo. Não, não é isso não. É, basicamente. Tá todo mundo com a pistoleira dupla. Ah, eu tô com revólver dupla aqui. Tem cara já aqui em cima. Ah, o caramba, o bicho atrás de mim viado, que cagafo. E aí tem essas paradas de câmera aí, viado. Câmera lerda. Oh, vem aqui embaixo gente, tá cheio de cara aqui. Dígito cercado. Câmera a gente caiu da party. Não, não caiu não. Ele caiu da party. Caraca, caiu agora, mas ele entrou. Ele morreu. Pedro, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu caí velho. Tenta entrar de novo aí. Me ajuda, Pedro. Morri. Meu Deus, mas vocês tão... Vocês tão destreinado né, filho? Eu pedi ajuda. Filho, caiu da calma. Certo, me convida aí. Que daí eu entro. Tá, tu não tá no jogo? O pior é que o áudio... O áudio tá muito alto, cara. Muito alto. Tá, como é que convida no meio da partida? Aperto o... Aperto o... E aí galera, se vocês quiserem que a gente faça a série desse jogo aqui, vocês escrevam nos comentários também né? É, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ai peguei. Tenta. Materno? Quando você tá crianças com filmes, eu posso rear um jogo aqui nesse momento. Não se acertem. Tenta. Tenta que, por Co., tenta. 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 é e mais zumbis é mais um bis e no ultimo level tem o chefão e entre uma leva e outra a gente tem que seguir essas setinhas e até uma espécie de mercado onde eles vão indicar uma arma nova pra gente comprar com o dinheiro que a gente acumulou durante a leva é por exemplo a classe pistoleira já começa com esse revolver duplo e ai se você compra pra mim veio a magnum é a magnum ai eu toquei uma granada porque eu sou burro pra mim não veio nada eu acho que ele só reabasteceu pra mim também hum parece que seu personagem é retardado ai tem eu particularmente odeio um tipo de zumbi que vem que ele fica gritando e ele treina a tua vida muito rápido ai a medusa lá medusa seria galera eita nois só pra dar um exemplo aqui do que que é os coletáveis por exemplo desse mapa é essa medalhazinha aqui ó vai tomar no cu e ai e ai pra e ai pra você coletar é só dar um tiro nela e ai cada mapa você tem que encontrar 10 dessas que merda agora aqui tem outra porra porra em brasil em brasil eu sei onde é que tem outro caraca isso aqui foi bonito eu tenho eu tenho isso na conta eu tava aqui muito pedro ta gente aqui ele fica em câmera lenta pra tu ter um tempo de saber o que ta acontecendo tipo pedro onde é que tu ta cara tu sumiu do nada to procurando em coletável por isso eu to longe pô merejo caramba onde é que tu ta também eu to matando zumbi onde ta cadê você eu tenho que ter não eu já cheguei já cheguei no pedrão não no pedrão não né ele ta procurando escolher pois é ta mas eu vou ficar seguindo ele foda-se ai eu to aqui olha pra trás eu achei um revolver duplo no chão peguei ele aqui pra caralho esse outro o bicho que eu mais odeio é o Jason na moral ah bicho vai cagar vai bater vai bater em outro velho sai nossa eu acho que tu ia se dar muito bem na tua carreira de ventilador velho cara eu to bem velho tu morri sai opa o o o o tem som9 não acabou falta um pode aqui boa let vamos para o mercado Puta, só tem 455 de moedas em Matei 21 Bonzul Ae, comprei, agora veio a Magno Ah, pra mim veio só a recarga automática mesmo Vou botar uma coisa no show aqui Caraca, Merejo, 2 rounds, não veio nem nada pra ti? Olha uma CPU perdida aqui Nossa, recarrega o meu Cacete E ai galera Fecha essa porta ali Nesse intervalo de round então Ainda tem um tempo adicional além de comprar coisa Que daí tu pode procurar os coletados também Ah E tipo esse jogo se você Vai baixar pra entender jogar sozinho Nem baixe Porque é realmente muito chato jogar sozinho E entediante Agora se você junta os amigos assim como a gente tá jogando em 3 Já fica legal Mas se você pegar uns 5 amigos e juntar todo mundo Dá pra jogar até em 6 Fica muito legal É É É É É É É Jogar com pessoas oratórias também Mas não é tão legal Quanto em comunicação com seus amigos E aí Já pra avisar pra esse mês de graça vai ter o on to down É É É O on to down O on to down de graça? Sim Ah Cara eu preciso baixar esse jogo Vai todo mundo Oh 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 A gente tava falando assim ó Que a gente vai jogar on to down em skype tá ligado E tipo A gente vai fazer história todo mundo junto assim Ah Mas é que daí Cada um faz a própria escolha tá Aí no final vamos ver qual que deu melhor Ah é É Galera aquele bicho ali que tava gritando que não é retardado era o bicho que o Merege tinha falado antes que Que grita e drena tua vida E Eu peço meu desculpa se o áudio estiver muito alto porque o áudio desse jogo realmente é muito alto Estourado É verdade Cara mas o on to down nem deve ser toda hora de baixar agora Porque todo mundo já viu as histórias em vídeo de Youtube Eu não Eu nunca vi Ah cala a boca que vocês nunca viam Cara eu não assisto vídeo de história agora Eu assisto quando eu prevencer eu faço Ah Nossa muito bom hein Na moral eu me fudi aqui Lá do Hitler esses cara tá ligado pra eu assistir Como é deixa eu ver um negócio A professora de história também passou pra vocês aquele vídeo lá do Leão e de leão e de leão entendeu Ah do Hitler Eu morrer O meu professor de história passou o vídeo do castanhari do Hitler velho Cara eu vi esse vídeo eu tirei dez na prova por causa que eu vi esse vídeo castanhari você é um Deus Só que o mais engraçado é que no início do vídeo, ele xinga o professor de história. Sim. Ele fala que... Ah, esses professores inúteis de história ficam te ensinando um monte de coisa nada a ver. Aham. Cara, a única coisa que eu fiz pra estudar pra prova foi ver esse vídeo e eu tirei 10. Eu nem estudei, viado. Eu fiz a substituição, daí eu nem sei que prova eu tirei. Vamos aí, velho. Opa, agora é meu. Peguei recargo... Não, ganhei a Desert Eagle. Muito boçado. E o slow motion dela é muito irado. Eu ia ficar comprido pra caralho. Eu fiquei com a Dual Desert Eagle agora. Dual Desert Eagle? Tu já tava com a Desert Eagle antes? Não, que ficou dando recargo automática, daí eu vendi tudo que eu tinha e comprei essa merda. Ah é galera, se você aperta o quadrado, que é o botão de recarregar e tu já tá com munição cheia, ele dá uma inspecionada da hora na arma. É, ele tira o pente e mostra que tá cheio. Caraca, que irado essa parte aqui, olha aqui Pedrão. Pedrão, parece que a gente tinha uma experiência ali dentro. Que aparentemente não deu certo, né? Ah, desgraçado, o Merege pegou a caixa da munição. Bastardo em glória. Caralho, essa música que tá tocando é muito macabra, viado. Nossa, da hora velho. Eu abaixei o volume geral do bagulho, velho. Tava muito alto. Não sei fazer isso, mas essa música é muito macabra. Nossa. Olha o slow motion dessa arma, mano. Que bagulho pica. Ah, mano, esse bicho da foice é muito chato. E essa aqui grita ainda, mano. Vai drenar a vida da mãe, que graça. Caralho, mano, a namorada toda ganha. Lagando, meralho. Que como lagar nesse jogo? Olha o Jason, cuida com o Jason. Ah, mano, o Jason, velho. Nossa, destruí ele. Que como é isso, velho. Ô, mano, a impressão nem é Cezaretha o mais resistente. Coisa. E galera, lembrando que esse jogo, que esse jogo aqui, se você é tipo que nem eu, que gosta de ganhar o troféu pra conseguir a platina dele, é um bom jogo, porque não é difícil de platinar. O cara, eu tô ganhando demais, velho. Tá, Bicioto, sai daí. Não, brincou, eu tô afunilado. Morreu. Eu tô terminando meu rei. Sai! Meu Deus, velho. Como é que eu saio disso vivo? Só tem o Pedrão vivo? Sim. Sim, tem só oito, são dois, são dois. Ai, tinha um aqui, Pedrão. Se eu não me engano, não esqueço. Caraca, tem muitos zumbis pra o Pedrão matar ainda, entendeu? Tem três, velho. Ah, aparecia mais. Ai, agora é que para de enxergar, cara. Tá, velho, como é que eu vou des... Ah. Ah, só recarregou, vacio. Achei mais um. E uma coisa da hora desse jogo é que muitas partes do cenário interagem com você quando você dá tira, essas coisas assim. É um jogo de graça e, tipo, ele se preocupa nos detalhes, isso é bem da hora. Alguém quer me dar um pouco de dinheiro, que tá de sobra? Quanto? Não tem de sobra. Só um pouquinho, tipo, 200p. Eu não tenho nada, eu só tenho zero. Pronto. Tá, de boa. E dá pra fechar e soldar as portas desse jogo. Felipe, mas ficou online, galera. Galera, ele provavelmente vai entrar na pare e eu achei mais um. E só convida ele aí. Aham. Só que soldar, fechar e soldar a porta desse jogo, basicamente, retarda a entrada deles, mas não é garantia de que eles não vão entrar. É. Vamos ficar nessa área aqui, galera. Troca. Se o bicho invisível é muito chato, cara. Sim, velho. E a aranha também. Tu tinha que ter posto... Oh, de quatro rounds só, velho. Ah, vai ficar muito longo assim. Só quantos rounds? Sete. Sete. Porra. É que vocês sempre falam pra deixar sete, né? Eu nem mudei. Esqueci. Oh. Já tá acostumado. Você vai falar muito difícil. Não, mano. Não tem problema se não quiser assistir tudo também, né? Se quiser, plop final também, porque... Os outros rounds vai ser basicamente isso aqui. Só que é cada vez mais zumbis, então se quiser, plop final. Depois do terceiro, quarto round é a mesma coisa. Ah, mano. O Jason e o bicho do fogo, tudo na mesma leva aqui, ó. Leva e o bicho do fogo, é o Hulk. O Jason já matou. Morreu. Morreu. Matei. O Jason lá no fundo. Tô indo. Ai, fodeu. Relaxa. É só mirar na cabeça. Acabou. Alguém convida o Armanji aí. Convido. Só por quê? É... Eu não convido, porque senão vai cancelar a gravação. Ah, é. Eu não confio, só por quê. Já convidei. Ah. Tá, mas eu tenho que convidar pra party também. Opa, agora ganhei o revólver. Tá, vem reabastecer aqui, gente. Tá indo. Merda. O quê? O quê? Vendi a bosta do lançar chamas. Puta merda, Pedro. Comprei de novo. Eu comprei de novo, só que eu gastei dinheiro todo de qualquer jeito. Puta, essa área aqui é muito ruim pra defender, velho. Tá bom, assim já. Aí, tô lotado das pistolas aqui. Duas pistolas, mas não é pra automática. Solda aí, o caralho. Tem uma automática, né? Desce, porra. Sai daí. Vem todo mundo aqui embaixo. Tô com uns agranados. Esse cara aqui é muito ruim. Porra, esse aí é bom. Tu tava procurando, Pedrão, o item? Tava. Ai, ai. Ah, mas esse aqui é o pior lugar pra defender. Tô aberto. Óbvio que não. Nossa, alguém explodiu um cara aqui. Pelo amor de Deus. Foi eu. Ficou porra demais, né? Eu tô de lança-granada. Eu acho que tem mais chance de ter sido eu. Ah, pode cair. Ah, eu vou começar a mudar pra classe que tem lança-chafas. Caralho, a bola de fogo passou do meu lado. Ah, mano, sai daqui com o bicho invisível. Chato esse bicho aqui. Só mata. Fácil, né? Bagulho invisível. Jair, né? Tô vendo. Morreu já. Ó, galera, essa parada aí que eu ponho aqui é tipo uma injeção é pra se curar só. Que, né? Acho que não vai ser explicado tudo, né? Não, é que é um bagulho nada a ver, tá ligado? Tá tirando aí do nada, tu enfia uma injeção no teu braço. Ah, e eu dou aqui a cura, né? O único run que se joga, quer dizer, não sei se é bem ruim, mas é que ele é inglês, mas isso é perdoável. Ah, cara, né, se é talvez eu desceu. Ah, velho. O inglês é bem melhor, cara. Merda, eu vou morrer. É que tem gente que não gosta. Nice, bro. Ô, ventilador. Tem Hulk aqui comigo. Hum, deixa ele aí. Mira no pedido dele, se ato. Tô mirando, tem, mas tem dois Hulk's. Toma. Não, não tem não. É o outro não é Hulk. o armband não vai entrar o armband já tá na partida bota ele na cama caraca ele é pistoleiro 8 e eu sou pistoleiro 11 e eu sou atirador 12 porque é que essa sharp astContentquia 12ART eu quer dizer o aberto vale a pena comprar uma chama as dupla não 준비amos doop da pistola ou lança chamas normal lança chamas que tá escrito só lança chamas tá dá cover é um cara olha aqui vem cá o merengue e vai poder ser ele aqui sim valeu também é sem tudo sensato aqui que bizarro o caralho 123 nossa caraca essa granada é mó bom mais ou menos salve caralho ae armanji tamo gravando galera participações especiais aí felipe e armanji eu acho que o homem ainda não entendeu a parte do family friendly morre pode ser o caralho e qual foi aparece esse cara aí na minha frente eu dou um pau nele o armanji tá afim de gravar com a gente amanhã pode ser a gente gravou caralho a gente gravou muito caraca velho eu tô eu tô preso cara vocês não podem vocês não podem nem reclamar filha ah não agora pode o cara não é dele lança granada velho essa bosta do lança granada resolve não explodir do nada o cara não vai reto vai reto rápido eu já vou eu sou o que que comigo entendeu eu sou o que que comigo eu tô indo vai 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 reto ali porra o que é isso aí tô preso já afunilado fudeu afunilados já escreve o que é isso aí morre rook desgraça cara ele só morre não morre velho depois vocês olham mais ou menos essa parte do vídeo cara vocês estão reclamando de rook e não sei o que eu tô com uma leva cara vocês estão só com o rook eu tô com a leva inteira aqui velho o armanjo tá vivo ainda mas é sério velho eu tô com muito bicho aqui eu também porra e eu só tô com um revolvizão eu tô com 75 gorda aqui velho nossa o armanjo tá fudido agora é ai depois eu assino de lazar beleza ah ha 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 show de bola agora no último ramo para a sereia pode vir pode vir pode vir então nossa agora o Pedrinho tá muito ferrado não não Pedrinho só 10 eu acho tá só falta esse só faltam 10 tem dois rook vindo lá pode vir pode vir vai de katana para cima deles que porra é essa que tá usando o lança chamas ele tá lançando chamas o lança chamas que eu comprei era uma costolinha só é porque que lá é uma bosta é burro que entrou errado agressivo taca fogo na porra troga essa bagulha é muito apelona apelou esse bicho que não morre pois é tem isso também vira e mete fogo vira e mete fogo toma é que fogo impressionante que nenhum dos dois morre ah um morreu ali não esse bicho aqui eu me recuso velho nossa velho eu tô achando que o rook morreu tá é o rook morreu na explosão do bichinho de fogo lá mandou bem ai agora o chefe tá verdade é o chefe essa bosta e eu não tenho nada agora eu acho que é o chefe bora mas já entrou já no eu tenho lança chamas boas então nossa cara eu tô com eu comprei tudo velho eu tô com dois mil velho eu tô com três mil quinhentos e sessenta e nove e eu tô com inventário cheio então que que eu compro pedrão que que eu compro lança chamas o que é um lança chamas mesmo tá mas eu não tenho essa opção o grande cara onde que em que classe que ele fica ai no de lança chamas talvez pedrão tem grana sobrana tenho três mil quatrocentos e sessenta e nove nossa perdeu 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 a arma incendiária é boa não eu comprei assim tá bom tá vou comprar uma whisters perdeu perdeu Winchester não não compra Winchester velho essa arma é boa no primeiro round então eu não comprei foros comprei um lança chamas blindão bora não comprei nada isso boa ciota gasta munição ah esse ai é de boa ou se é de boa ah é mais de boa do que o é mais de boa do que aquele outro gigante lá que se cura vamos ver se essa merda consegue me segurar olha cara é só é só nós escoto segurar o fogo nele velho eu não tô de fogo eu tô de eu não tenho mas como produz serve vambora vambora galera vem 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 ele tá comigo tá o ele é ele é ele é o privado de cima sai daqui vai safado ele comeu sua mãe se eu não ver fica longe fica longe do gás fica longe do gás não acredito que acabou a merda da nossa chance já não compra munição seu burro não acredito que não filha da puta vai 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 bate nele bate nele sorocaba sorocaba o passeio aqui o caraca velho porra ele tá com muita vida que a gente tá com fogo e atenção ai sai sapato ele se curando ai merda cadê isso não gente só ele tá aqui comigo eu tô aí eu tô aí meu munição tá acabando velho que merda tá ali no chão eu tô tendo o gato vai sair de perto da fumaça eu tô correndo que não arrombaram cadê ele acabou na minha bola aqui em cima aqui em cima eu tô subindo morri filha da puta o doutor hans te matou velho doutor hans cadê ele velho só um safado o cara viu a gente tava com a bola senão cadê esse safado velho é que tu é que tu preso eu vou morrer morri os pedrão morreu tô quase morrendo vou morrer mas ele tá com pouca vida mas ele se cura ainda ele tá aqui ó corre e se cura corre e se cura chato vai ele tá aí chato achei ele se cura se cura e não vai pra cima calma a vida dele tá vermelha já velho ele tá ali com a energia, ele tá ali com a energia ele tá ali com a energia ele vai se curar velho ele tá me olhando velho eu acho que ele, eu acho que ele não pode mais se curar eu acho que ele não pode mais se curar sai de mim velho, sai de mim, eu não te quero sai certo, tu vai morrer vai mais, vai mais vai mais vai mais cara, enfrente ele de longe velho cara, enfrente ele de longe velho ah mano, eu não acredito pega o lançamento só mais é, manjo pega aquele vestido lembra como não velho, cadê aquele ele é teu esposto velho porra ele tá correndo muito rápido é verdade puta, mas eu vou morrer ah velho quase safado tá, mas mandamos bem cara então foi isso galera acho que deu pra ter uma noção de como é o jogo aí pra vocês tem hora de jogar com os colegas mas eu acho que tô sem dúvida nem vai dar tchau pra vocês mas mas é é isso aí galera o vídeo foi esse, o jogo foi esse não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal Armanji Armanji que entrou no meio opa é pra tu falar tchau não oi tchau então é isso aí galera valeu valeu tchau